De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que as comissões permanentes e temporárias serão secretariadas por servidores da Secretaria do Senado e terão assessoramento próprio, constituído de até três assessores, designados pelo respectivo presidente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 114. As comissões permanentes e temporárias serão secretariadas por servidores da Secretaria do Senado e terão assessoramento próprio, constituído, de até três assessores, designados pelo respectivo presidente, ouvida a consultoria legislativa ou a de orçamentos, conforme o caso.